Estamos de volta, é hora do Jair Mané, fala Manchá. Boa tarde, Polito, abração pra quem tá com a gente nessa véspera de feriado, ligadinho aqui no Balanço Geral. Tem música, tem esporte, teve um jogo da Série A ontem que acabou ajudando o Havaí. O Havaí tá na matemática, né? As chances são muito difíceis, mas tá na matemática. Mas elas existem. Ah, a matemática é uma ciência exata. Então se ela diz que dá, dá pra acreditar. Vamos começar com o futebol? Ó, vamos falar então de Série A. No Castelão, o Ceará perdeu para o Fluminense. 1x0 pro Fluminense. O jogo foi bom, foi bem equilibrado. O time carioca acertou duas vezes o travessão e o mesmo lance, olha só. O Ceará também criou suas oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Fábio, que tava inspirado, também na pontaria que andava meio desafinado. O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Germán Cano, artilheiro da Série A, com 21 gols. Olha só. O Fluminense segue na zona de classificação da Libertadores, confirmou a vaga. E o Ceará segue na zona de rebaixamento, entrou na zona, agora tá na 17ª posição. Esse resultado acabou ajudando o Havaí, pois segurou a equipe cearense na tabela. São seis pontos que separam aí o Leão do Ceará. O Ceará é o primeiro pra sair, tá dentro da zona, mas é o primeiro ali, é o 17º. E o Havaí na 19ª posição. Vamos colocar a tabela da Série A só pra gente dar uma olhada como é que ficou o Havaí, como é que é essa matemática que eu tentei explicar agora pro Polito. Olha lá. Palmeiras, Internacional, Flamengo e Fluminense é o G4. Ainda na zona de classificação da Libertadores, Corinthians, Atlético, Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Botafogo e o América ali e o Santos na pré-Libertadores. Depois tem a zona da Sul-Americana com Goiás, Pragantino, Coritiba e Cuiabá. Aí a zona perigosa, a zona que interessa o torcedor do Havaí. O Ceará tem 34, o Atlético tem 33, o Havaí tem 28 e o Juventude, já rebaixado, tem 21 pontos. Detalhe que ainda restam nove pontos em disputa, por isso a matemática diz pro Havaí que é possível ainda sonhar. A gente sai dos gramados, vai pra areia. O catarinense de Brusque, André Baran, número um do Brasil e quinto no ranking mundial de Beach Tennis, foi o destaque no Porto Rico Beach Tennis Extravaganza 4, competição que rolou em Porto Rico. Baran faturou dois títulos, foi campeão na categoria duplas masculinas, ao lado do parceiro italiano Tommaso Giovannini. E nas duplas mistas também faturou ouro, com a brasileira Rafa Miller. Polito, galera de casa, olha só que interessante, o torneio teve a maior premiação da história do Beach Tennis até agora, do Beach Tennis profissional, 100 mil dólares distribuídos aos campeões. E o ano tem sido muito bom para o catarinense, isso porque ele também conquistou outros dois títulos. Foi no Campeonato Panamericano de Beach Tennis que aconteceu na Argentina, também nas duplas masculinas e nas duplas mistas, tá aí o Baran em ação na tela do Balanço Geral. Nos dias 26 e 27 de novembro, vai rolar o evento Continente em Festa, no bairro do Balneário do Estreito, região continental. E uma das atrações desse grande evento, que vai ter música, muitas apresentações culturais, muito esporte, é uma competição de skate, o Skate Estudantil, que vai reunir estudantes de colégios públicos e particulares da rede de ensino da Grande Flanópolis. E a Fera do Skate, Luiz Neto, chega para contar mais detalhes. Fala, Luiz! Salve, galera! Eu sou o Luiz Neto, campeão brasileiro de skate. Estou aqui na pista da Beira Mar Continental, onde vai rolar o Skate Estudantil nos dias 26 e 27 de novembro. A pista vai ser reformada e pintada. As inscrições são gratuitas e limitadas. Você pode conseguir a sua lá na JB e no RS. Tamo junto, vou estar aqui e espero todo mundo aqui. É nóis! Anda muito esse moleque. Valeu, Luiz, pelo recado. Olha só, Polito, galera de casa. Essa daqui eu peguei lá no ND+, portal mais acessado de Santa Catarina. Isso rolou lá no Havaí, nos Estados Unidos. A mergulhadora americana Ocean Ramsey escapou por pouco de virar comida de tubarão. Ela estava na escada de uma embarcação, quando ia entrar na água, ela avistou um tubarão-tigre, um dos mais perigosos do mundo. O animal até avança contra a americana, mas a mergulhadora consegue recolher as pernas rapidamente. E o mais incrível disso tudo, Polito, é que depois da sequência do vídeo, se a gente vai ter a sequênciazinha aí, ela entra no mar. Pouquinho depois, ela entra no mar. Tá aí, ó. Ela ia descer, a gente tá repetindo o vídeo, ela ia descer, colocou ali a máscara pra dar uma olhada no oceano, viu alguma coisa, saiu rapidinho. Era um tubarão. Depois dessa, eu nunca mais entrava nem na praia da Joaquina, Polito. Tô fora, tô fora. Legal demais. Curioso, o vídeo tá rodando o mundo aí da Ocean Ramsey, a mergulhadora. Ó, hoje e amanhã, vai rolar o espetáculo Era do Rádio, da MPB ao Rock, no Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis. O evento é uma homenagem aos 25 anos da Rádio Desk. Durante a apresentação, o público vai poder apreciar músicas como Mais Que Nada, de Sérgio Mendes, Sabiá de Tom Jobim, chegando até os anos 80, com músicas de Rita Lee e também do mestre Raul Seixas. A direção cênica do espetáculo é do violinista, que estamos vendo na tela o Fernando Bresolim, ele que também vai atuar na peça. A iniciativa vai arrecadar fundos e alimentos não perecíveis para três entidades assistenciais ligadas à ação social da Trindade. A entrada custa R$ 10,00, mais um litro de leite. Os ingressos estão sendo vendidos no site simpla.com.br. A gente termina com mais música. Pela primeira vez no Jaé Mané, a banda de Florianópolis, Jandaia, uma das mais criativas da atual safra de novas bandas de Santa Catarina. E a galera chega para contar um pouco mais da história e da música da Jandaia. Aumenta o som. Boa tarde, pessoal. Nós somos o Jandaia. A nossa história começou em 2019. Foi bem intensa, na verdade, porque a gente já começou fazendo muita música que no fim resultou no nosso primeiro álbum. Também nisso a gente resolveu morar juntos, né, para intensificar os projetos, trabalhar mais na produção disso. O nosso primeiro álbum, que foi lançado esse ano, se chama Estrago. Uma das maiores chaves desse negócio é justamente misturar tudo que a gente curte. entre nós quatro temos muitos gostos diferentes um do outro. E o que a gente fez no Jandaia é conseguir sintetizar tudo isso aí e criar uma coisa nova. Mas lógico, a gente coloca dentro ali do som do Jandaia, tem rock, tem hip-hop, eletrônico, MPB, funk, samba, tudo isso aí. E a gente acabou criando uma coisa nossa e somos muito orgulhosos por isso. E agora nessa reta final de 2022, a gente vai contar com o lançamento de um clipe para uma das músicas do álbum, Vem e Vai. Vai ser uma parada bem diferente de tudo que a gente já tinha trabalhado até agora no audiovisual. Então fiquem ligados aí, que em breve vai estar na mão de vocês. E falando de 2023, a gente está focando bastante na agenda de show. Com certeza vamos rodar bastante por aí. E o plano para lançamentos é single. A gente já está com uns dois ou três singles em mente para o ano de 2023. E vai ser muito massa. Então acompanha a gente aí no ArrobaJandai e em todas as redes sociais. Um abraço. Gostei, BandaJandai. Uma boa dica para o feriadão, tá afim de né, tem alguma atividade para fazer. Faxina, vai fazer uma faxininha em casa. Colar, procura lá a BandaJandai. Já dá aquele up, né? Já dá aquele up na faxina, sempre. Bolitor, eu estou de volta, estamos juntos. Marcelo Cabral ao vivo no Jaia Mané.